Papelamos a moto inteira Agora vamos pintar o... Estamos pintando o quadro dela Moto pintada pela Nik Design Nossa, já ficou muito lindo Já deu outra cara na moto Já deu outra cara, né? Você que quer pintar sua moto aí, ó Vou deixar o número do... Dele aqui embaixo aqui, beleza? Pinturas Personalização Agora o lado de cá Esse lado aqui vai ter com papelão O que? O pezinho aí, né? É Esse aqui Falta muito Tá Tá ficando top Tem que ajustar aqui, ó Pra não ficar... Pra não sair as fitas Aí, ó A cometeira tá ficando da hora A cometeira tá... Já deu outra cara já, ó Quadro Tiramos o escape dela Depois vocês vão ver depois de pronta Como vai ficar Beleza? É isso aí, pessoal É isso aí, pessoal Se quiser pintar sua moto, ó Só... Entrar em contato com o Nik Design Vou deixar o número dele aí no... No vídeo aí, beleza? Ele pinta bem pra caramba, tá? Depois vocês vão ver a comete Como ela vai ficar Aí vocês vão ver A pintura dele, beleza? Só um pouquinho da roda, ó É isso aí, pessoal Se inscreva no canal Deixe seu like aí Ative o sininho das notificações É isso aí Até mais Fui Tchau Tchau Tchau